O menino e o delfim. 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 O tubarão, que não tem esta inteligência, ataca mesmo os peixes pequenos que encontra. O polvo gigante, amedrontador, mas tímido, sempre evita chegar perto do meu barco. Mas os golfinhos parecem vir sempre direto para o barco do pescador e surfam na marola com a velocidade de um torpedo. Curiosamente, parecem estar falando entre eles e olhando para nós. Eu costumava olhá-los horas, estudando-os e pensando e relembrando as histórias que já ouvi sobre eles.